Olá, na aula de hoje vamos falar da prática da catalogação, parte 1, partes da catalogação. Bom, na semana passada, nós vimos todo o histórico da catalogação desde os períodos remotos até os dias de hoje. Começamos ali comigo, falando sobre a história da catalogação, o início das primeiras tentativas de organização da informação até o final do século XVIII, dando continuidade com a bibliotecária Gerlain, na palestra que ela falou com mais intensidade a partir do século XIX até os dias de hoje, destacando ali os principais teóricos, suas contribuições e os códigos. E hoje, a partir de hoje, vamos tratar então da prática da catalogação para a elaboração de catálogos estruturados. E nessa imagem, nós temos que a prática da catalogação, ela é responsável por descrever os itens de um determinado sistema de informação, de uma determinada unidade de informação, dos mais variados tipos de documentos, informação registrada, para a elaboração de catálogos, esse catálogo uma vez estruturado, o usuário tem acesso então a esses documentos lá do início. Então, o que mais que a gente pode visualizar nessa imagem? Aqui, o catálogo, ele é uma ponte entre o usuário e o documento e que o catálogo só existe mediante a nossa prática da catalogação. Vamos então iniciar com as partes da catalogação. A catalogação compreende didaticamente três partes, começando aqui com a descrição bibliográfica do item. Nessa descrição bibliográfica, podemos dizer que ela é um conjunto de dados que registram e identificam o recurso bibliográfico. É nesse momento que nós vamos descrever e individualizar o item para que o usuário tenha a possibilidade de escolher entre um documento e outro que melhor adequa as suas necessidades de informação. São pontos de acesso, que são os dados ali, o nome, o termo, pelo qual nós vamos buscar em um catálogo conhecido como terminais de consulta, né? Quando se está dentro de um espaço físico. E os dados de localização, que são aqueles elementos que nos direcionam a recuperar esse documento em um espaço físico. Bom, nessa ficha catalográfica, é possível visualizar, começando aqui, né? No primeiro, dados de localização. Que temos aqui a classificação, que representa o assunto. Odontologia possivelmente relacionada aqui à automação, né? E o G799 corresponde ao autor, é a anotação do autor, VEC. E essa letrinha I é a primeira letra aqui do título. Então, essa informação, esse conjunto aqui de elementos, você consegue localizar especificamente esse documento na estante de uma biblioteca, por exemplo. E o ponto de acesso aqui, que se desmembra também ponto de acesso secundário. Nós temos aqui como ponto de acesso principal o nome do autor. E a descrição bibliográfica, temos aqui os elementos. Título, se tivesse subtítulo, se tivesse outro título, né? Indicação de responsabilidade, que é o autor. Edição, local, editora, ano, número de página. Se esse documento é ilustrado. O tamanho dele, dimensão. Então, observa que ele acompanha um folheto. E esse folheto tem 21 páginas. Também é ilustrado e tem 19 centímetros. Além disso, nós consideramos aqui também a descrição bibliográfica. Faz parte da descrição bibliográfica essa nota. Então, esses elementos correspondem, então, à parte da descrição bibliográfica. Já aqui, nesse último, último, última chave, no destaque vermelho, são os pontos de acesso secundário, pelo qual o usuário também vai recuperar essa informação. Bom, aqui nessa imagem já colorida, a gente consegue distribuir melhor, visualizar melhor essas, as partes da catalogação. Vamos, então, entender cada uma dessas. Começando pela descrição bibliográfica, aquela parte maior, né? É a parte da catalogação responsável pela caracterização do item. A descrição cabe extrair diretamente do item que individualizem todas as informações de interesse para o usuário que individualizem o item, tornando um único entre os demais. Vamos supor que eu tenha um livro da primeira edição e outro da segunda edição. Eu vou descrevê-lo de tal maneira que o meu usuário vai saber, vai poder escolher entre a primeira ou a segunda edição. Ou seja, é o mesmo título, mesmo autor, mas tem uma descrição diferente. Por quê? A partir do momento que tem uma nova edição, significa que teve alteração de conteúdo. Se isso ocorreu, uma nova catalogação será feita, né? Então, a partir disso daqui, o usuário vai poder escolher se ele quer a primeira edição ou a segunda edição. Vários exemplares de um item significam uma única descrição. Itens diferentes, mesmo apresentando conteúdo semelhante, tem descrições diferentes. A descrição bibliográfica reproduz quase todas as informações na forma como se encontra no item. E aí, nós temos que sempre buscar a qualidade na catalogação e, na medida do possível, a maior fidelidade possível também ao documento. E aí, é necessário respeitar também as principais fontes de informação para cada elemento que está sendo descrito. Por exemplo, se eu vou escrever ali o título, eu preciso utilizar a principal fonte de informação para o título. E qual é? É a página de rosto. Se eu estou dizendo página de rosto, corresponde àquela frente e verso. Se eu estiver falando folha de rosto, eu estou falando só a frente e verso da folha de rosto, que já é a de trás. Então, página, né? O que é uma página? Frente dos dois lados. Ok. Então, para o título, essa página é o principal elemento para a descrição. Então, é dali que eu preciso tirar. Claro, acontece de alguns elementos terem fontes de informação externa ao próprio documento. Mas isso, quem vai dizer, é o próprio código de catalogação. Aqui é só um exemplo. Observa que nós temos a parte da descrição aqui, o título, local de publicação, descrição física, nota, número normalizado. E os pontos de acesso? Os pontos de acesso são a parte pela qual os usuários podem acessar a representação de um item no catálogo. Os pontos de acesso devem ser controlados de forma a não haver ambiguidade ou dúvida na informação. Exemplo aqui, peguei o nome da autora desse livro, base, que nós estamos adotando nessa disciplina até agora. Nessa parte teórica, essa parte introdutória, que é Eliane Serão Alves Meio. Como é que isso funciona na prática? Bom, eu vou no terminal de consulta, pesquiso, então, autor, título, assunto. Aqui, nesse software, nesse sistema, colocaram aqui um termo livre. Mas isso não significa que é uma regra, tá? Nem toda biblioteca delimita com um termo livre aqui. Os princípios da catalogação definem autor, título e assunto aqui como ponto de acesso de um documento. Bom, então, eu selecionei esses itens, digitei ali, mandei pesquisar e pá, achei a resposta. Me trouxe, apareceu aqui para mim um registro catalográfico. Então, temos aqui autor, título e segunda professora, própria professora Eliane Meio. Então, nós temos o título principal, autor e as secundárias também de autor como ponto de acesso secundário. Então, isso aqui é o que você busca ali no terminal de consulta ou no catálogo online, né? É o catálogo que chamamos de opaço, catálogo de acesso ao público. Acesso aqui, o assunto, né? Esqueci o assunto também. E o dado de localização. São as informações que permitem ao usuário localizar um item em determinado acervo. Em catálogo de biblioteca, os dados de localização são normalmente os números de chamada. Observa esse exemplo, esses exemplos que eu trouxe aqui, que é o mesmo livro, a mesma ficha catalográfica que eu apresento ali atrás, 616.319 aqui, G799i, exemplar 1. Aqui eu tenho o mesmo livro, só que exemplar 2. 1, 2, aí pode ter 3, 4, 5, 6, depende do número de aluno, né? Dependendo do número de aluno, é o número de aquisição ou de usuário, depende ali do número de usuários que frequentam a biblioteca, da demanda. Então, esse número de exemplar vai depender aí de cada ambiente de trabalho, né? De acordo com a sua demanda de público. Ok. Já nesse aqui, observa que teve uma mudança. Teve uma mudança de quê? De edição. Quando não tem nada, né? Não está representando nenhuma edição, significa que é da primeira edição. Então, esse aqui é da segunda edição. Então, observa que até pela classificação nós conseguimos, então, individualizar aqui para que o usuário consiga definir se eu quero esse da primeira edição, se eu quero esse da segunda edição. E aqui nós temos um outro exemplo, né? De um outro livro que possivelmente seja de marketing, né? 658.8, de acordo com o CDU, do volume 1, que poderia ter o volume 2, volume 3, de forma que, então, nós vamos caracterizando esse item, individualizando, à medida que nós vamos criando a descrição, a catalogação, nós vamos, então, individualizando aí com essas informações. E aqui, ó, só um exemplo, o número de chamada. Como é que a gente visualiza isso numa busca, né? Então, é dessa forma. Mas, o que é a prática da catalogação? Como ela é definida? Trazendo a definição aqui de Meis Silveira, a prática da catalogação, ou seja, a elaboração de registro bibliográfico relativo à manifestação e ao item, quando pertinente de determinado acervo real ou ciberespacial, abrange diversas etapas e, em cada uma, inúmeros passos. Então, é exatamente isso. A nossa prática é a elaboração de registro bibliográfico relativo a algum documento, relativo à manifestação e ao item. E aí, nós vamos ter que adiantar um pouquinho para entender, então, a manifestação e o item, né? O que corresponde a essa informação. Que trata aqui de uma obra publicada que pertence a um determinado acervo. Então, nós vamos ver que, nessa prática da catalogação, os vários passos que a gente vai desenvolver para realmente elaborar esse registro bibliográfico. E o que é um registro bibliográfico? Trazendo aqui a definição das mesmas autoras, podemos dizer que é um conjunto completo da representação, com todas as suas partes. Se denomina, então, entrada ao registro bibliográfico. Quando a gente fala entrada, na prática, é você realmente executar a catalogação. Vou dar a entrada nesse documento, vou realizar esse registro bibliográfico. A IFLA diz que é um conjunto de elementos de dados que descreve e proporciona o acesso a um recurso bibliográfico. Aqui, nessa imagem, visualizamos como era a catalogação antes dos computadores. Nós vimos lá na história aqui, na história da catalogação, como era anteriormente, né? Ali, antes da década de 60. Como é que era feita a catalogação? Nessa imagem, nós podemos visualizar vários documentos ali na estante, em uma estante, em outra, a mesa da bibliotecária aqui transbordando de livro, e aí ela, com a máquina de escrever, então, fazendo ali a sua catalogação. Possivelmente, aqui, ela utilizou o código de catalogação, uma tabela de classificação, um tesal, que são ali os instrumentos, né? de realização do registro bibliográfico. E que nós vimos que essas primeiras tentativas de catalogação, de elaboração de um catálogo, de definição de regras, não é recente, né, gente? Nós vimos isso anterior a Cristo, né? Antes de Cristo. Então, as primeiras tentativas ali, lembram da biblioteca de Ebla? Então, né? Nas tabletes de argila e tudo mais? Então, essa já é uma evolução. Então, essa prática, porque eu fui aí há por muito tempo, e era, sim, a catalogação. Ó, como era feita em máquina de datilografia, se você erra um item aí, nas mais antigas, o que fazia? Começava de novo. Depois surgiram ali as máquinas, já o que era possível fazer, apagar e datilografar de novo, né? E como é que era recuperada a informação no catálogo? O catálogo daquele momento, né, era em armários. Então, observa que a organização dos documentos eram ali em grandes armários. Podemos pensar, vamos pensar aqui, autor, título e assunto. E aí, ali vai intercalando as fichas por ordem alfabética. Então, existem inúmeros catálogos que a gente poderia denominar. Catálogo dicionário, catálogo dividido. Catálogo dicionário é como se fosse um dicionário mesmo, organizado em ordem alfabética. E inteiro, né, todos numa sequência. E quando a gente fala catálogo dividido, é o momento de dividir. Autor, título, assunto. E ali, dentro de cada um a dez desse catálogo, nós vamos organizando por ordem alfabética. E como é que era a busca? Ir ali por ordem alfabética, dentro da gaveta, realmente procurar aquele documento e pegar o número de chamada. Então, a catalogação gerava ficha catalogar, grafita, ficha catalogar. E as fichas catalogar, compunham um fichário. Olha a quantidade. Quando vocês tiverem a oportunidade de visitar a biblioteca central da UFG, vão ali atrás do setor de empréstimo, ali atrás, tem uma, bem a uma entrada mesmo. Ficou ali como uma forma histórica os catálogos antigos, para vocês conhecerem. E hoje, como funciona? Atualmente, nós temos a catalogação feita via sistema. Hoje, nós temos vários softwares de gerenciamento de biblioteca, seja ele comercial ou livre, que possibilita o registro da catalogação. E aqui, é possível visualizar número de chamada, ponto de acesso principal, título, subtítulo, indicação de responsabilidade, edição, local de publicação, editora e ano, descrição física, compor no número de página, informando que esse documento é ilustrado, o tamanho, assunto. Então, tudo isso aqui, tudo devidamente registrado conforme regras do próprio código de catalogação ACR2, que é o próprio exemplo aí dessa representação. Tudo com suas pontuações, nos debidos local. Ok. Então, atualmente, a catalogação gera registro bibliográfico. Os registros bibliográficos compõem o catálogo bibliográfico. Todos os catálogos online de bibliotecas geram catálogo bibliográfico, que é esse registro. Alguns catálogos online de bibliotecas geram catálogo de autoridade. Agora, como é que o usuário enxerga? Ele enxerga nesse formato de rótulo, número de chamada, autor, título principal, edição, publicação, descrição física, assunto, endereço, eletrônico, e depende da descrição de cada um. Ou seja, ele visualiza rótulos. Enquanto que o bibliotecário, ele visualiza no formato marco. Claro que ele vai visualizar como usuário também. Mas o nosso registro é feito aqui em formato marco, que é um padrão de metadado que é um dos nossos instrumentos de trabalho da representação descritiva, da catalogação. e que é um intercâmbio de... um formato legível por máquinas. Ok. E como criar um registro bibliográfico? Voltando aqui na definição de Ney e Silveira, ou já peço com destaque em vermelho, nós vimos que elaboramos registro bibliográfico. Como? Através do desenvolvimento de várias etapas. Em cada uma, inúmeros passos. Bom, algumas das dez etapas. Vamos falar então dessas etapas da prática da catalogação. Primeiro, análise preliminar do recurso bibliográfico. Depois, leitura técnica do recurso bibliográfico. Descrição do recurso bibliográfico. Determinação dos pontos de acesso e sua forma de descrição. e determinação dos dados de localização. Vamos agora individualizar. Vamos falar de um outro. Análise preliminar do recurso bibliográfico. Bom, é o momento de você consultar o seu acervo. Primeiramente, você vai consultar o acervo se essa obra já não está catalogada. Se é a mesma obra, se nós temos ali o mesmo documento, a mesma edição, a mesma descrição, autor, título, assunto, edição, Nós não temos que catalogar de novo. Nós vamos fazer uma descrição só. Agora, se ela tem alguma modificação, muda elementos ali, que caracterizam a nova descrição, nós vamos catalogar de novo. Então, seguindo aqui os princípios, nós temos que se a manifestação já existe na biblioteca e se trata de um segundo exemplar. Se essa manifestação já existe e trata apenas de um segundo exemplar, nós vamos inserir esse novo exemplar. Se a expressão já existe na biblioteca e se trata de uma nova manifestação, se essa obra originalmente foi escrita em alemão, eu tenho ela em alemão. Depois, eu tenho uma tradução para o inglês, ou seja, eu tenho uma nova expressão e essa ainda tem em português. Já é uma outra expressão, terceira expressão. Eu tenho uma no alemão, inglês e português. Eu tenho três expressões diferentes dessa mesma manifestação. A manifestação é a publicação, os dados da publicação. Se já existe registro bibliográfico pronto dessa manifestação, seja nessa biblioteca ou em outros catálogos, eu posso importar esses dados, se está em outra biblioteca, eu posso importar para a minha biblioteca sem ter a necessidade de fazer de novo. Esse é um dos benefícios do uso do formato Mark 21. Então, é a partir dessa análise do recurso que você vai definir se é uma nova descrição ou se não é uma nova descrição. Ok? Estamos só antecipando aqui que nós temos uma aula específica para estudar os modelos conceituais, mas já que nós citamos, vamos tentar compreender. Então, quando nós falamos ali de manifestação e de expressão, nós estamos falando dos conceitos do modelo conceitual FRBR, Requisitos Funcionais para Registros Bibliográficos, que foi definido e aprovado pela IPA em 1998, que trata-se de um conceito sobre a organização dos registros bibliográficos. É um modelo conceitual na qual códigos de catalogação devem seguir. Então, ele é uma base para a construção do novo código de catalogação, do RDA. Não é novo, tá? É porque ele foi aprovado em 1998, que ele não foi pensado anterior, mas que ele veio com força, né? Ele se retoma na construção do código de catalogação RDA. Então, ele é baseado nas tarefas do usuário, que é encontrar, identificar, selecionar e obter um documento. Que é um documento, inclusive, gente, que é importante da leitura de vocês. Então, nós vamos deixar aqui também o link de acesso. E esse, o FRBR, ele é dividido em três grupos de entidades. Sendo que o primeiro é a obra, expressão, manifestação e o item. Essa obra é o principal, vamos dizer, o conteúdo ali de um documento, de um autor. A expressão é aquilo que nós falamos. Podemos dizer aqui as diferentes traduções. A manifestação é a parte maior aqui, que envolve toda a parte da publicação. Por exemplo, autor, título, subtítulo, contém indicações de responsabilidade, edição, lugar de publicação, a editora, o ano. Então, esses itens da publicação referem-se à manifestação. E o item em si é aquele item que está lá na biblioteca, que está lá na sua casa, que está na livraria. É o item de que você tem acesso. Eu pego, então, aqui um documento. Eu tenho o item em mão. O grupo dois refere-se a pessoas, entidades coletivas. Grupo três, o assunto. Conceito, objeto, evento, lugar, enquanto assunto. E aqui, só para reforçar, os atributos da entidade de manifestação. Título, responsabilidade, edição, local de publicação, editora, data de publicação, série. Claro, dependendo do tipo do documento que você tiver em mão, ele tem mais atributos. Bom, então, passando aqui para a segunda etapa da prática da catalogação, tem que ser a leitura técnica do documento. Já identifiquei se aquele livro tem ou não no acervo, no meu ou em outro acervo. Então, eu preciso fazer a leitura técnica do documento. Analisar esse documento a fim de descrevê-lo. Ah, mas você vai ler todos os livros que chegam na biblioteca para fazer a descrição? Não. Ele existe, é para isso que existem as fontes, as fontes de informação consideradas principais para cada elemento. As fontes principais para determinada área e elemento da descrição. Então, nós temos capa, lombada. Aí, nós precisamos, de fato, conhecer o livro. Falta capa, eu tenho aqui uma folha de rosto, que é a página que tem o maior número de descrição. O verso da folha de rosto. Sumário. Colofão. ISBN. Capa de fundo. Alguns documentos que eu tenho na orelha. Por exemplo, o livro que eu tenho aqui em mão. Mas, cada documento tem suas fontes de informação diferentes. E sua forma também de fazer essa análise, né? Essa leitura técnica do recurso bibliográfico. Então, a leitura técnica consiste em analisar o recurso bibliográfico em processo de catalogação do ponto de vista do bibliotecário. Visando levantar as informações necessárias, a fim de realizar, então, essa descrição. Há normas que indicam de onde as informações devem ser extraídas para uso na catalogação. As fontes da informação variam conforme o tipo de recurso catalogado. Seja ela em monografia impressa, livro. O que é uma monografia impressa, né, gente? Às vezes, quando a gente fala em monografia, a gente lembra de um TCC. Mas não só isso, tá? Nós temos livro. É considerado, né? Um livro, um folheto. Ele fala também de folha solta, dentre vários outros. Recurso eletrônico. Imagens e movimentos. Gravação de som. Aí vem materiais de... Poderia colocar mapas. Fotos. E aí vem os mais diferentes tipos de documentos. Que cada um tem, então, o seu formato, a sua forma de leitura técnica, né? A descrição do recurso bibliográfico. Para essa parte da descrição do recurso bibliográfico. Que é a maior parte, né, aqui da descrição. Que envolve oito áreas da ISPD. Utilizamos as ISPDs para determinar os elementos da descrição. Área 1, área de título e de responsabilidade. Área 2, área de edição. Área 3, detalhes específicos do material. Que não é uma área que se aplica a livros. Mas, mais especificamente, a documentos especiais. Por exemplo, aplica-se a revistas, mapas. Área 4, dados de publicação. Área 5, descrição física. Área 6, série. E a CCN, dentre outros. E a etapa da determinação dos pontos de acesso e sua forma de descrição. Aqui, nós vamos definir, então, a autoria. Assumo. Para definir a autoria, normalmente, se utiliza uma forma controlada. O próprio ACR 2, em sua segunda parte, ele traz também, ali, regras da descrição de autoria. Assunto. Que é o momento da indexação. Que utiliza, então, alguns pesados, alguns de cabeçalho de assunto. Por exemplo, nós temos aqui, no campo, na seta laranja, aqui no campo 100. A forma correta de entrada do nome do autor. Da autora, no caso. Mais embaixo, na seta laranja, indicando aqui no campo C150. O assunto. Catalogação descritiva. Um assunto controlado. E a etapa da prática da catalogação, referente à determinação do campo dos dados de localização. Utilizamos, então, tabelas de classificação para atribuir um número de classificação. Que é ali a codificação do assunto em número. Seja ela CDD, CDU ou outra tabela. Tem outra. Notação de autor. Também fazemos junto de tabela. Por exemplo, a tabela de TickCutter. Temos a tabela Fá, que é P-H-A. É da Heloísa P-H-A. Heloísa, esse aqui é o nome dela, gente. Mas é a abreviação do nome da autora. Exemplo aqui, ó. O 080, que é a classificação, 090, que é o número de chamada completo, refere-se ao dado de localização. E, pessoal, nós temos aqui alguns catálogos de bibliotecas, pegando as importantes bibliotecas aqui, como a Biblioteca Nacional, a Biblioteca Adicionada, a Biblioteca da PUC Paraná, cada um e da Library of Pons. E todas elas utilizam softwares de grande porte, podemos assim dizer. Nós temos aqui na Biblioteca Nacional Sofia, a Biblioteca do Senado, o Álaco, da Biblioteca da PUC Paraná, temos o Pérgamo, inclusive o Pérgamo é de lá, né? E aqui da Biblioteca do Congresso, que eu também acho que é o Álaco. Aqui, catálogos de catálogos. Nessa, se você entra na OCLC, você vai encontrar ali a WordCat, que é um serviço de catalogação. E temos também aqui o VIAF, que é um dataset, um conjunto de dados sobre autorias. Ele traz um indicador que permite com que você descreve aquele autor das suas diferentes formas e recupera. Ele é um identificador persistente. Ele traz um identificador persistente de autores, de autorias, de responsabilidades. E algumas considerações da aula de hoje é que a prática da catalogação consiste na criação de registros bibliográficos. O registro bibliográfico é a unidade que forma o catálogo bibliográfico de uma biblioteca. Algumas bibliotecas possuem o catálogo de autoridades. As fontes de informação para a descrição bibliográfica variam conforme o tipo de recurso catalogado. Essas foram algumas das referências que utilizamos para a aula de hoje. E é isso, gente. Eu agradeço e peço mais uma vez que continuem ali visitando o Moodle, a plataforma, para acessar a parte 2 dessa aula. Visite aí os catálogos também, que nós... Não os catálogos, né? Essas páginas que nós colocamos ali para vocês conhecerem. E além disso, pessoal, deixe suas dúvidas anotadas lá no fórum de Tira Duvida, tá bom? Um abraço e tchau!